Pessoal, boa noite. Todos nós temos pouco de criança, né? A gente nunca envelhece. A gente sempre, todo mundo, gosta de brincar, de dançar. Tudo isso significa que a gente ainda é criança. Todo mundo é criança. Eu sou uma criança. Me sinto uma criança. De 13 anos. E o coração, e o coração nos prende. Mas o ventúrio nunca morrerá. Existem jovens de 80 e tantos anos. E também velhos de apenas 26. Porque feliz não significa nada. E a juventude importa sempre outra vez. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã deve ser, deve ser, deve ser. A menos que o coração, e o coração nos prende. A juventude, que nunca morrerá. E você é tão jovem quanto o sentimento. Pode apostar, é jovem pra valer. E velho é, que perde a mulher pra. E também é, quem deixa de aprender. E você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã deve ser, deve ser, deve ser. A menos que o coração, e o coração nos prende. A juventude, que nunca morrerá. Não diga não, a vida que te espera. Pra desejar, alegria de viver. Pra agradecer, ao longo do seu caminho. E hoje é mais, tudo isso me temer. E se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã deve ser, deve ser, deve ser. A menos que o coração, e o coração nos prende. A juventude, que nunca morrerá. Se você é jovem ainda, jovem ainda. Amanhã deve ser, deve ser, deve ser. A menos que o coração, e o coração nos prende. A juventude, que nunca morrerá. Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda. Amanhã deve ser, deve ser, deve ser. A menos que o coração, e o coração nos prende. A juventude, que nunca morrerá.